Sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Vitória, Laudo aponta DNA de suspeito preso nas unhas da menina assassinada. Resultado divulgado nesta sexta-feira, 29, comprova que Júlio César Lima Erguez esteve com Vitória Gabrieli, encontrada morta oito dias após desaparecer, em Araçariguama, São Paulo. Suspeito deu seis versões sobre o caso à polícia. De acordo com a polícia, o servente dizia apenas que esteve dentro de um carro com Vitória, e que um casal teria seguido com ela para um local desconhecido por ele. Júlio César está preso desde o dia 15 de junho e, nesta quinta-feira, 28, foi indiciado por homicídio doloso pela polícia civil. Resultado do exame feito a partir do material genético colhido embaixo das unhas da menina Vitória Gabrieli deu positivo para o DNA do servente de pedreiro Júlio César Lima Erguez. A informação foi confirmada à TV Tem na noite desta sexta-feira, 29. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Caso Vitória Em áudio, suspeito preso diz a policial que menina pediu ajuda e estava desesperada. Conversa com um policial civil. O servente de pedreiro Júlio César Lima Erguez, de 24 anos, disse que a menina Vitória Gabrieli estava desesperada e em choque ao ser capturada em Araçaricuama, São Paulo, em 8 de junho. A menina foi encontrada morta 8 dias depois em uma área de mata, no bairro Caxambu. No áudio obtido com exclusividade pelo Fantástico é possível saber detalhes de uma das versões apresentadas pelo suspeito. Ouça cima. Ela pegou. Falou o que está acontecendo. Me ajuda. Ela estava em choque, senhor, desesperada, entendeu? Disse Ergesse, Júlio César, morador de Mairinque, está preso desde 15 de junho e foi indiciado por homicídio doloso pela polícia civil. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.